Vai recebendo essa unção de ousadinha, essa unção de poder, de antoledade, pra impor, em candara, candara, bachai Olha o mundo todo poderoso, te tocando, derrubando uma graça, uma graça diferenciada E papai tá dizendo, pode começar a contar os dias, observar o tempo, que tu verá o meu poder De uma forma diferente, sobre a tua vida, ele te prepara Muitos conhecerão quem é a serva do Senhor Papai tá dizendo, eu foco na tua mente Eu vejo a mão, eu vejo a mão, irmão Vindo por detrás da tua mão E sabe o que o Senhor me mostra? O Senhor me mostra uma nova geografia O Senhor me mostra um novo cenário Ele me mostra um novo lugar E o Senhor tá dizendo Neste lugar Eu não sei o dia e a hora Mas o Senhor tá dizendo Neste lugar Eu vou entrar contigo Não será dia de tanta glória Mas o Senhor tá dizendo Eu te levo lá Para um tempo diferencial Um tempo de aprendizagem Um tempo para onde se faz necessário Que o Deus pese Pise A planta nesta terra Mas recebe o que Deus tá tirando nesta noite Para que tu chegue No lugar Que o Senhor quer que você chegue Eu quero convidar a igreja Pra se pôr de fé